No caminho de Atenas da semana passada, nós mostramos imagens de três feras do atletismo mundial para que você escolhesse aquela que queria ver em detalhes no programa de hoje. E a escolhida foi a da americana Florence Griff Joyner, que viveu sua vida em ritmo acelerado. A americana, de unhas compridas e uniformes extravagantes, encantou o mundo com sua beleza exótica e foi uma das grandes estrelas da Olimpíada de Seul 88 ao conquistar três medalhas de ouro. Porém, na mesma medida que seus desempenhos surpreendiam, também geravam muita polêmica. O fato de Flodio ter se retirado das pistas pouco depois de sua glória olímpica em 1988 agravou ainda mais as suspeitas de que usava drogas para melhorar seu rendimento. Sua morte prematura em setembro de 1998, aos 38 anos, levantou novamente a questão. Seis anos após sua morte, os recordes mundiais nos 100 e 200 metros continuam sendo dela. Seis anos após sua morte, os recordes mundiais nos 100 e 200 metros. Seis anos após sua morte, os recordes mundiais nos 100 e 200 metros. Seis anos após sua morte, os recordes mundiais nos 100 e 200 metros. Seis anos após sua morte, os recordes mundiais nos 100 e 200 metros. Obrigado.